E aí galera, paz! Bom, eu vim aqui falar com vocês sobre uma coisa muito séria que aconteceu no carnaval. Muita gente postando sobre isso e eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra colocar a minha opinião sobre tudo isso e expor pra vocês o que eu vejo que eu sinto, né? A Gaviões da Fiel fez um desfile polêmico nesse carnaval, colocando Jesus como um derrotado. Pisoteando em Jesus, colocaram alguém vestido de demônio, de satanás, pisoteando Jesus na avenida. E muita gente postando, muita gente comentando, muita gente dizendo que estava horrorizado, aterrorizado com aquilo. E eu falei assim, cara, eu não tô não. Não tô ateorizado, não estou surpreso com nada disso. Isso já estava implícito. Eles só colocaram evidente, explícito. Eu não consegui entender como as pessoas esperam algo bom do carnaval. Eu não consegui entender como que o brasileiro... Sabia que tem gente que tem orgulho do carnaval? Tem orgulho do carnaval. O carnaval expressa a cultura brasileira. Peraí. A minha cultura, ele não expressa, não. No meu estado, na minha cidade, eu não sei na sua cidade, mas... A minha cultura, aonde eu moro, não tem nada a ver com aquilo que passa nas televisões. Então, por que vocês esperam coisas boas? O que você queria esperar? O que você estava esperando que acontecesse? Você esperava o quê? Que exaltassem o nome de Jesus? Vocês esperavam o quê? Que colocassem um trono gigantesco, colocassem Jesus no trono e colocassem ele entrando na avenida? Cara, é carnaval. É o carnaval. Isso é de se esperar. Eu já esperava por isso. Quando eu vi as postagens... Graças a Deus, eu não assisto essas coisas, eu não assisto televisão. E quando eu vi aquelas postagens, eu falei assim... Cara, já estava implícito. Cedo ou tarde, eles iriam fazer isso aqui. Era óbvio. E as pessoas, elas ficam assim... Assustadas. E você está assustado por quê? Você esperava o quê do carnaval? Você esperava o quê? Tony, você gosta de carnaval? Óbvio que não. Para mim é um desserviço. É um desserviço para o país. Qual que é o propósito? Eu conversava com uma pessoa e a pessoa falava assim... Nossa, mas eu preciso entender. Qual que é o propósito? Por que eles fizeram isso? Ei, o carnaval não tem propósito. O carnaval do Brasil não tem propósito. Qual que é o propósito desse carnaval? Existe uma máfia, existe uma máquina de ganhar dinheiro. Só isso. Propósito próprio. É óbvio, gente do céu. Como que nós vamos esperar? Como é que você vai esperar algo bom disso? Algo educativo do carnaval? É óbvio que não. É a festa da libertinagem. Isso é fato. Não estou falando mal do carnaval. Estou falando da realidade do carnaval. É isso. E nós vamos esperar o quê? Sabe o que eu fico aterrorizado? Eu fico, assim, assustado? É com alguém que se diz cristão está indo nesses lugares. Se você liga a TV para assistir, você está patrocinando. Se você visita esses lugares, se você assiste isso, você está patrocinando. Você está incentivando e você está participando. Então, meu Deus, é muito forte isso. Mas, enfim, gente, o que eu quero falar para vocês aqui? Vamos olhar as coisas com um olhar espiritual. Nós estamos olhando as coisas com um olhar terreno demais. Se você é espiritual, você tem pensamentos espirituais, você tem soluções espirituais na sua cabeça. Olhe para o Brasil, olhe para as coisas que acontecem no nosso país. Olhe com um olhar espiritual. Não adianta você procurar uma explicação em algo que não pode ser explicado. A não ser quando se é olhado com um olhar espiritual. O que aconteceu nesse desfile foi apenas um desfeche de algo que já acontecia há muito tempo atrás. Foi apenas colocando explícito o que há muito tempo atrás já estava sendo colocado de uma forma subliminar na sua cabeça. Você sabia que é você que patrocina tudo isso? Você sabia que eles ganham verbas para fazer aquilo tudo? E o dinheiro vem do nosso bolso? Ai, meu Deus! Até quando nós vamos aceitar tudo o que acontece no nosso país? E ficar procurando, ah, mas eles têm um porquê de fazer isso? Eles não fariam isso? Ai, meu Deus! Nós precisamos parar de aceitar as coisas. Você sabia que você foi escravizado no seu pensamento? Você não foi ensinado a pensar. Você precisa pensar mais. Você precisa questionar mais as coisas que acontecem à sua volta. As coisas que acontecem no seu país, no nosso país. Ah, Tony, mas o carnaval é bom porque o brasileiro sofre tanto e ele precisa se divertir. Ele precisa de diversão. Diversão, ah, ok! Beleza! Chega para um trabalhador, chega para um pai de família e fala para ele, não, você não tem nada na sua vida. Você não conquistou nada, sua família está sofrendo por necessidade. Então agora nós vamos parar quatro dias para a gente pular e se divertir, porque isso vai passar. Meu Deus! O país não precisa de diversão, o país precisa de estudo, de aprendizagem. As pessoas, o povo precisa de aprendizagem. O povo precisa crescer e não se divertir, não se coloca pano quente no problema. Meu Deus do céu! Eu quero, no final desse vídeo, que você pense, que você comece a pensar. Não aceite tudo que você vê. Não aceite tudo que você assiste. Pense, estude, corre atrás. Você já estudou sobre marxismo cultural? Você já estudou sobre a raiz da ideologia de gênero? Você já estudou sobre o socialismo? Você já estudou sobre tudo que está acontecendo no país? Você já estudou sobre tudo que tentam implantar no país? Tudo que entregam para você como comunicação? Pare de aceitar tudo que você vê. É isso que eu deixo para você. E você cristão, pare de ficar, nossa, eu não acredito que fizeram isso. É óbvio que fizeram isso. É óbvio que fizeram isso. E vão fazer muito pior. Vão fazer pior. Agora, você que se diz cristão, pare de incentivar e participar disso. Graças a Deus, muitas pessoas estão acordando. Eu fiz três shows nesse carnaval. E graças a Deus, milhares e milhares de pessoas estavam em retiro nesse carnaval. Aproveitando os dias de feriado no nosso país. Aproveitando esses dias para entrar em um retiro. Para se retirar. Para entrar em comunhão com Deus. Para buscar a presença de Deus. Pessoas que aproveitaram esse tempo para fazer cursos. E investir no seu aprendizado, no seu intelectual. Graças a Deus, muitas pessoas estão acordando. Pessoas que aproveitaram esses dias para passar com a família. Para curtir os familiares. Para visitar familiares que há muito tempo não visitavam. Graças a Deus. Não aceite tudo que você vê. Não aceite. E não fique. Não fique aterrorizado. Não fique surpreso com as coisas do mundo. Não fique surpreso com o príncipe deste mundo. O mundo já é sobre o poder do maligno, diz a palavra. Vai acontecer isso, vai acontecer assim. E vai acontecer muito mais. A pergunta é, qual a sua posição? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Como você está agindo diante de tudo isso? Beijo no teu coração. Se fez sentido para você esse vídeo, clica aqui. Curte o vídeo. Dá o seu like no vídeo. E se inscreva no canal. Vão vir muitos vídeos por aí. Tamo junto. Sustenta o fogo. Que a vitória é nossa.